Fala galera, beleza? Bem vindos ao meu canal e hoje vamos fazer mais um review vamos falar sobre a M5, esse pedal que me acompanhou durante muitos anos inclusive esse aqui era meu, eu vendi para o meu mano Vando que mora aqui perto então peguei emprestado e vou mostrar meus principais efeitos que eu usava aqui que eu também uso na HX que está ali no cantinho e eu vou mostrar para vocês os principais efeitos, o que eu gosto de usar, como que eu usava também no caso a minha aqui servia de stompbox basicamente aqui eu usava os reverbs, usava alguns delays e as modulações quando eu queria gravar alguma coisa e tal, usava os drives também dela também usei muita coisa do filtro, então basicamente eu usei tudo então vamos já começar aqui já mostrando para vocês, vou mostrar um pouco das configurações também então nesse primeiro preset aqui tem um phaser Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza, então usava um phasezinho, você aperta os dois Knobbs aqui, os dois Feet Switch, você acaba passando para cima e para baixo. Então, o próximo aqui usava um Digital Delay, com um pouco mais agudo do que o grave. Depois eu vou falar um pouco mais sobre alguns efeitos e tal. Então, eu usava aqui um Delay, nada demais, um Digital Delay, em 751 milissegundos, bem pouco feedback, bem pouco mix. Só que ainda não tem como você swingar, fazer tudo mais por causa desse Delay, porque está um pouco até mais alto. Próximo aqui, é um Análise de Chorus. Bem pouquinho, bem pouquinho, bem pouquinho, só para ter uma modulação. Esse aqui, que é o meu Chorus preferido, que é o que eu uso também na HX, que é o Dimension. Esse aqui, olha. Ah, esqueci de mencionar. A guitarra está entrando aqui no M5, saindo estéreo direto para a minha placa, do mesmo jeito que eu gravo todos os outros vídeos. Estou entrando aqui no Logic. No Logic, eu estou usando essa simulação que eu vou estar mostrando para vocês aí. Aqui. Estou usando a simulação de um Vox com a caixa, do jeito que veio aqui. Basicamente, essa configuração aí. Vou botar um Print. Vou printar, inclusive. Agora. Command, Shift, 3. Então, essa configuração aí. Próximo aqui, é um Pitch. No caso, quando eu queria gravar alguma coisa meio de baixo, olha. Maneiríssimo. Uso pra caramba. Então, é... Um Panner. Panner, né? Que é Pan. Panner, né? Panner, né? Foi. Cara, legal pra caramba, adoro esse fuzz Esse é um filter Que é um da Meio Edmota Filtrozão É um flanger Um pouco mais de depth Aqui tem aquele efeitozinho de fita Cara, esse aqui também eu adoro Esse phase aqui Não chega nem ser um phase pra você swingar Mas é um, você consegue tocar como se fosse um coro Vai bem lentamente Esse aqui é um dos principais As coisas que eu mais gosto de usar Um rotary Cara, eu acho maneiro, ainda mais solar com isso aqui Tipo, Richard Sambora, né Ah, isso aqui é legal, caramba A hora do show Quem conhece A hora Hora de show, não É Vou botar o nome do desenho aqui Eu acabei esquecido da cartão Hora de aventura, não É Apenas um show Quando eu fiz, cara Legal Então Esse aqui é um vibratozão Cara, muito, 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 muito legal Então A partir daqui Esse aqui eu tô mostrando Uns efeitos que já tem, né Que eu já tinha montado há um tempo atrás Que eu vi que o Wando não mexeu em tanta coisa Então A partir daqui eu vou mostrar os efeitos que eu gosto Que eu sempre gostei de usar nela Que alguns eu uso também na HX Que são Tem uma parte ali na HX Stomp Que é o Legacy, né Que são os efeitos que já foram Que já vieram Dos outros estompes, né Da Line 6 Da M5 M9 M13 Já vem daqueles estompes Que são É o delay O DL4 Né O MD Agora eu não lembro as siglas Mas eu vou deixar Deixar aí passando Então Vou mostrar aqui Tintim por tintim O delay Que eu gostava mais de usar Por exemplo O Tap Eco Que eu gostava pra caramba De usar Eu não gosto Eu gosto de deixar com Com o agudo Bem mais baixo Com o grave Mais acentuado Pra que? Vou ver Vou ver aí, ó Ovo delay, ó Eu ainda tirava mais um pouquinho Para ele ficar bem Quando o agudo Tá muito alto O delay Ele pinta um pouco mais Na mix Ele aparece um pouco mais Ele fica um pouco mais forte Então o que eu faço Eu tiro o mix Deixo ali O pontinho começando ali No M Aumenta um pouco mais O feedback Até basicamente Ali no meio Entre o D e o B Do feedback Aqui tá em Semínima Porque esse tap aqui Não tá tão O tap aqui não tá tão legal Pra não ficar apertando Então Eu posso botar em segundos Aqui, ó Uma configuração legal Que eu gosto de usar também É a A A mínima Porque, por exemplo Quando você tá fazendo um solo Só que eu deixo Menos feedback, né E ela vai Meio que acompanhando Cara, muito legal Eu gosto de usar também assim Quanto a semínima Quanto a colchê pontuada Que que é o tape eco, né É aquele de fita É um eco Só que de fita Aqueles antigos, né Legal pra caramba Tem o mesmo O eco O de fita Com Que ele tem um pouco mais De drive Tu escuta ali Então esse já não usava tanto Esse multi-head aqui É legal De repente Eu usava pra esse aqui, ó Ó Deixava Deixava ele em semínima Deixava o mix ali Baixo E o feedback bem alto Que ele não aparece Ele não aparece quando você martela a nota Ele não aparece Ele só fica meio que A cauda ali Eu usava pra isso Aí o que eu mais O que eu mais O que eu mais Mais usei De aqui Foi o analog Mesma coisa Eu tirava o treble Né O agudo Deixava bem mais grave Ó Vou deixar bem mais alto Pra você ouvir, ó Deixar um pouco O feedback, ó Deixava bem 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 fechadinho Deixava o mix aqui Pra começar do M Feedback Também ali No B Do feedback Que ele não aparece tanto Mas ele tá ali Tá ligado? Então eu deixava ele Bem mais escurinho Aqui Fica bem legal Ó Que ele não aparece tanto Mas quando você Se quiser Você pode aumentar Um pouco o mix Ali Pra quase no I Feedback Quase lá no K Basicamente aqui Eu usava os reverbs Usava alguns delays E as modulações Quando eu queria gravar Alguma coisa E tal Usava os drives Também dela Também usei Muita coisa do filtro Então basicamente Eu usei tudo Então Vamos já começar aqui Já mostrando pra vocês Vou mostrar um pouco Das configurações Também É porque não tem como Botar outra Outra aqui Ó Outra câmera aqui Então Vou falando desse jeito Pra vocês Legal pra caramba Então Analog Eco Também gostava De usar Essa mesma configuração No analog Com a modulação Né Esse depth Esse depth Esse depth Aqui é como Se fosse É a velocidade Do chorus Modulation É a quantidade É a quantidade Que ele vai vibrar Que ele vai desafinar Então Deixava meio que Na metade Ali Dos dois Só que O que acontece Como esse aqui Como esse aqui Não tem controle De grave E de agudo Então ele já tá Um pouco mais Médio Então ele vai acabar Pintando Ele vai acabar Pintando um pouco mais Então assim Tomar um pouco de cuidado Pra não botar muito mix Senão ele vai repetir Bastante Eu gosto De 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 Próximo Aqui É o Sweep Eco É a mesma Coisa Tem É um Eco Só que Ele tem Um Pouco Mais De De Controle De 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 Drives Não Gosto Muito De Usar Esse Aqui É Legal O Low Haze Delay Que Ele tem Um Controle De Tone Se Ele Botar Mais Aguda Ele Pinta Mais Eu Gostava De Usar Esse Já Que Meio Que Na Cor Cheia Pontuada Botava Mix Lá No Alto De 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 Quatro Gostava de usar dessa forma Porque ele fica já mais fechadinho Fica legal pra caramba O digital dele é o seguinte Eu já botava Tipo em Semicol cheia Semicol cheia Semicol cheia Tá muito rápido aqui por causa do tapping Tipo aqui um Aquela onda meio que de Reggae Então aqui o digital Você tem como controlar o treble Então aqui eu já deixava um pouco mais Elevado Fica legal com 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 Legal Legal Mesma coisa O digital delay com Com um corozinho ali Que é um Efeito na modulação Não gostava O stereo O stereo O stereo delay O que eu fazia Usei poucas vezes Usei poucas vezes Tem a configuração Aquela configuração Que muita gente já conhece Que é a semínima A semínima Mais a colcheia pontuada A semínima de um lado E a colcheia pontuada de outro Dá pra vocês ouvirem Dá pra vocês ouvirem Um pouco mix né Legal Mas eu também gostava de usar a mínima A mínima Mínima de um lado E a semínima de outro Legal Legal pra caramba Então basicamente Eram esses O ping pong eu não usava O reverse eu não usava O dynamic né O dinamic Ah o alto volume né Porque eu não uso pedal de expressão Então ele tem um swell cara Fica bem legal ó Então Então Bom basicamente esses são os delays Que eu usava aqui né Vamos lá Vamos pra parte aqui das modulações Esse tremulo Esse tremulo Cara esse tremulo Esse tremulo aqui é muito legal ó Porque dependendo do que você for usar aqui ó Tem esse controle de shape né Que a quantidade A força que ele vem ó Legal que vocês vão usar com drive Tipo Tipo É Olhar 43 lembra É Caramba Por isso que é legal cara Tudo me remete a alguma coisa assim Tá ligado Por isso que eu já ouvi no passado Então esse Epto Opto Opto tremulo É bem legal assim Por causa disso Eu usava nesse sistema aqui Bias tremulos não uso Pattern também Tem aqui o phaser Dual phaser Que eu não usava O pen phaser O barber phaser Cadê Esse aqui ó Script phaser É o único que eu usava Eu deixava em semibreve Né Aquela Só aquela bolinha lá Então que eu deixava pra ela ficar bem lento Então É Basicamente esse phaser que eu usava Univibe Então aqui eu deixava um pouco de feedback O volume Da sensibilidade Usava Bem pouco Univibe então Eu deixava um pouco de feedback O volume da sensibilidade A quantidade É assim ó É a quantidade Deixava basicamente ele tudo ali no meio ó Mas são os efeitos que eu usava muito pouco o flanger eu mostrei ali, mas usava zero analog corus não uso, tricorus, vibrato também não, já o pene aqui é o que eu mais gostava de usar o pene eu deixava a modulação em triângulo o volume, deixava basicamente ele no L do volume def botava na metade o mix no máximo e ele mudando a figura, por exemplo semi quando você bota o def no máximo então ele fica bem forte você ouvindo no fone, eu como tenho labirintite dá um labirintite louco ouvindo isso no fone cara legal, 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 legal vamos lá o pene é um dos que eu mais usava o rotary então o rotary aqui no caso eu já deixo do jeito que ele veio assim de fábrica porque eu já achava legal o fast está em modo fast drive deixava bem pouquinho só mexer no mix só mexer no mix que as vezes só pra tirar um pouco mexer no mix eu deixava no máximo o tone está ali entre o O do modulation o def está no máximo tirava um pouco do mix o rotary o rotary é a mesma coisa só que ele é um pouco mais aberto já não gostava muito desse e o dimensio o dimensio é o seguinte eu gostava de tudo on o swing on o swing 2 o 3 e o 4 deixava tudo no máximo o mix também no máximo dimensio o ring modulation é uma coisa que eu não uso frequência também e voltou ali para o começo do das modulações vamos lá próximo sessão de drive tube drive era um eu usava só praticamente três aqui que é o tube drive botava um pouco só mais de grave aqui então tipo assim o médio está do jeito que vem de fábrica que está ali no S basicamente do distortion o drive está entre o V e o I do drive o bass está quase no final do S do bass treble está no mesmo nível do drive de cima e o output no mesmo nível do bass lá de cima então tipo só o ecossistema um pouco mais de drive se eu quiser esse ó então aqui na parte drive também usava o fuzz o facial fuzz do jeito que vem de fábrica cara que é muito legal para fazer algum solo muito legal usava esse e usava aqui o Line 6 drive o Line 6 drive vou mostrar um pouco o output do jeito que ele vem de fábrica tudo ali no meio o drive quase no final do jeito que ele vem de fábrica e o o o o Cara, muito, muito, muito maneiro Vou mostrar como que fica com Com o rambucer Olha como que fica com o rambucer Tira um pouquinho de grave Tira um pouquinho de grave Então aqui eu usava basicamente Esses drives Saindo daqui Vamos pra parte de filtros Esse Throne Up Eu usava aqui, já mostrei que era daquela música do Ed Mott Esse Throne Up Além disso, aqui, o que eu mais usava Tem vários aqui, depois a gente pode falar sobre todos Mas o principal é o Pitch Glide Usava tanto 12 para cima Ele é difícil de você acertar aqui Aqui, ó, certinho 12 Vai Nossa Que ele é muito sensível Dá 12.1 Então eu usava um pouco Então eu usava um pouco 12 para cima Para fazer a onda meio Patch me fin Eeeh Eeeh Usava tanto esse para cima Quanto, eeeh Quanto para baixo Para baixo eu já usava, eeeh 12 também Para fazer a onda meio que de baixo, né Não está 12 não Só que eu já deixava um pouco bem mais Um pouco bem mais, né Então esse aqui são basicamente os que eu usava Chegou na parte principal, né Que eu falei que eu mais usava Eeeh Os reverbs Então eu usava quase todos, cara Esse 63 Spring Eeeh Usava esse O Spring também O Spring eu deixava basicamente A A A A configuração nele Que já vem O Plate Eu também usava muito o Plate Eu tirava um pouco Deixava basicamente Em 13 milissegundos O Mix O Mix Deixava ali no começo do M O Tony também gostava de fechar E deixava o Decay ali Meio que na metade Gostava de usar aqui o Plate Rune Rune Éh Rau O Duck Ah, chegando no Octo Octo, né Deixava em 0 milissegundos O Mix Eu deixava assim Deixava bem pouquinho Porque ele é como se fosse aquele Shimmer, né Que você Que você Ele tem tipo um 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 Pitch Assim Um finalzinho da cauda Então assim Como eu faço aqui na HX Às vezes eu misturo dois Dois Reverbs, né Boto um Reverb Na frente Um Reverb normal E boto esse Octo Pra dar aquela caldinha Um Aquele Pitch No final Assim Pra como se fosse um Shimmer Eu não gostava muito De botar muito Decay Muito Decay Muito Mix Porque ele fica Acaba embolando um pouco, né Eu não gosto de usar tanto E o que eu mais usava Aqui na M5 É o Cave Deixava basicamente O Mix ali Na entrada do M Também Tirava um milissegundo Botavam, sei lá Uns 19 milissegundos Tom deixava no meio Decay Às vezes Aí só misturando Decay Assim Quero muito Deixava um pouco menos O Taito, né Tile Não, Taito não Tile Tyler Não sei se Tyler Será com Y Sei lá Chiller Então esse aqui Já é legal Como se fosse um Slapback Né Slapback É aquele Aquele reverb Mais de Blues Como se estivesse Numa sala Então Uma Pentatônica Então Eu gostava de usar Assim Eu uso muita coisa Disso ainda Pra dar uma sensação De sala Né Às vezes boto Só um canal Só com esse reverb Pra como se estivesse Dentro de uma sala Então é uma Uma boa opção Esse eco Esse eco Basicamente Eu nunca usei O Particleverble Particle Particleverbe Quase não saiu Então eu também Não usava Porque como se fosse um swell E volta ali Pro spring Então galera Falando de Delay Modulation Distortion Filter E reverb Eu vou deixar Eu vou deixar aí embaixo Um linkzinho Com o pdf Com os Que eu mais usava Do delay Do reverb Distortion Do filter E do reverb Ok Vou deixar aí Disponibilizado pra vocês Uma foto Da tela Com as configurações E é isso aí Obrigado por ter Ficado até o final Do vídeo Então compartilha Esse vídeo Curte aí a página É Comenta Faz um comentário Ativa o sininho Manda pro teu tio Pra tua avó Pra teus amigos Pessoal lá da igreja Manda aí E pra quem quiser Adquirir os presets Das outras pedaleiras Das outras pedaleiras Das zoom Boss Moer Line 6 Das pods HX Tomp Tem aí no canal Tem uma playlist Só com os 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 presets De todas Então Quem quiser adquirir Tá aí Tamo junto Obrigado E é nóis Woo